Academia Movimento Um vestiário bacana, né? Para o masculino e feminino O pai de 10 esteiras, ele fica com 16 esteiras 25 bikes de spinning A sala de ginástica vai ficar muito grande O tatame A musculação vai trocar todos os aparelhos Vai chegar uns aparelhos novos, modernos Então vai estar bem bacana A academia vai estar bem arejada, ventilada Para atender melhor você aí Bacana! E tem previsão para isso daí, Fer? Isso, no prazo de 40 dias A academia vai estar totalmente reformada A gente não vai parar nesse intervalo Vai continuar trabalhando Mexendo as partes Que não estão sendo utilizadas ainda A gente vai reformar totalmente ela Aí a hora que entrar na parte da musculação Como é mais fácil A gente vai dar uma geralzinha No final de semana E já vai colocar para funcionar Então você não vai parar nesse intervalo A gente vai reformar com você Malhando sem perder seus dias de treino Muito bem Você melhora e a academia também melhora junto É ou não é, Fer? Isso Quer mais informações? Você procura lá no www.academiamovimento.com E se quiser mandar um e-mail para o Fer, né Fer? Isso, entra no nosso e-mail Academiamovimento.com.br Se tiver alguma dúvida também sobre saúde Sobre exercícios Mande para o e-mail do Fernando também Sua dúvida, né? Uma pergunta que ele responde É isso, Fer? Qualquer dúvida sobre treino, alimentação, né? Qualquer problema de saúde que você tem Mande um e-mail para a gente aí Está aqui embaixo Academiamovimento.com.br A gente vai te mandar um treinamento Que você treine em outra academia Qualquer lugar, em outro fora do país Aí, onde você estiver A gente vai estar te atendendo do mesmo jeito, tá? Não importa a academia que você treine A gente sempre dá um suporte para todos os alunos aí, tá? E o importante, o nosso objetivo é cuidar da sua saúde Bacana! Academia Movimento, vem pra cá!